maiores do mundo foi homenageada. Uma noite que marcou a nova trajetória da Cocho Pé. Antes da abertura do nono Coffee Dinner Summit, o presidente da cooperativa, Carlos Augusto Rodrigues de Mello, conversou com amigos, políticos e empresários do setor. Ele aproveitou para cobrar algumas reivindicações da cadeia produtiva e mostrar o trabalho que a Cocho Pé vem desempenhando no agronegócio. Nós precisamos de evidenciar no mundo agora as ações que estão sendo tomadas por parte não só das cooperativas, mas dos seus cooperados, dos seus produtores. E uma cooperativa com 90% de pequenos produtores, nossa missão, nosso objetivo é sempre estar à frente, levando esses processos com muita responsabilidade. Em 2022, a Cocho Pé exportou 5,6 milhões de sacas de café verde, tipo arábica, para 50 países. Eu quero compartilhar esse prêmio com as minhas, dos 8 mil famílias de cooperados, e mais os 2.500 colaboradores, que são eles que fazem com que a cooperativa deu a oportunidade, desse que vos fala, estar aqui recebendo uma premiação de tamanha monta. Durante o evento, a Cocho Pé foi homenageada pelo C-Café por ser uma das principais exportadoras de café do Brasil. O presidente da cooperativa aproveitou para lançar o projeto Gerações. Lançamento oficial do programa de protocolos de sustentabilidade Gerações. Um programa de inclusão dos pequenos produtores nos processos produtivos de café sustentável. Hoje nós contamos aqui com a presença de mais de 20 delegações de países estrangeiros. Então, isso é motivo de muita alegria. Durante o discurso, Carlos Augusto destacou o comprometimento da Cocho Pé, que tem na sua essência a união, o trabalho e a dedicação em todos os processos produtivos. Temos o protocolo, vai dar oportunidade aos nossos cooperados de ir participando desse programa, que é um programa de verificação nos níveis de 1, 2, 3 e 4, e levar essa proposta aos nossos clientes lá fora. Levar ao mundo e, consequentemente, agregar valor ao meu produtor, ao cooperado, trazendo aqui premiações. A cooperativa exibiu um vídeo que mostrou como vai implantar o protocolo de sustentabilidade Gerações. A Cocho Pé contou com o apoio de um órgão global de certificação com experiência de 40 anos no ramo ambiental, de sustentabilidade e de qualidade de alimentos. O que a gente quer é desenvolver ações com os nossos cooperados, de maneira inclusiva, que os nossos cooperados possam participar desse protocolo e possam evidenciar o que eles já fazem na prática, pensando na sustentabilidade, na preservação ambiental, nas responsabilidades sociais que todos nós produtores temos e, principalmente, garantir que os nossos filhos, que os nossos netos, têm uma qualidade de vida com o café ainda melhor do que as gerações de hoje. A cooperativa participou do painel Sustentabilidade, com o tema Cafeicultura Sustentável Carbono Negativo. O gerente ESG da Cocho Pé, Alexandre Monteiro, falou do trabalho desenvolvido pela cooperativa. O cooperativismo, fielmente praticado pela Cocho Pé, é um modelo inclusivo e de compartilhamento de responsabilidade que nos permite evoluir na melhoria da qualidade de vida das pessoas e das comunidades onde atuamos. Isso é fundamental para que nos tornemos resilientes quanto aos efeitos das mudanças climáticas e preservação ambiental. A gente precisa construir junto um Brasil melhor, um futuro melhor. Então, é preciso dar as mãos, todos nós, assim como no cooperativismo também, na exportação. Todos nós caminhamos juntos, porque assim a gente tem mais força de evidenciar para o mundo tudo o que a gente faz de bacana e socialmente justa que há no planeta. Veja o que mais foi destaque.